Música Agora sim, decisão no terceiro lugar, BR-7, Filhos FAC 2016, Lions 2016, Chahua, Curitiba, clássico da região sul-sudeste do Brasil, região sul do Brasil. Música Final de jogo no campo 2, Tatuapé, 14 pontos, terceiro colocado, Niterói 0, quarto colocado. Parabéns aos dois participantes. Música Agora nós vamos ter a final da categoria Juvenil, SPAC e Rio Branco. Todos convidados a assistir. Campo 2. Música 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 Final categoria Juvenil, Rio Branco e SPAC. Campo 2. Música 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 Final da categoria Juvenil, SPAC 5, Rio Branco 0. Traigo Rio Branco. Não soltou a taqueada, não soltou a taqueada para o Zorua, taqueou com a bola. Paula, um contato, quase feita, quase feita, balde alterada pela equipe Curitiba. Curitiba que ainda não passou dos 10 de defesa, tenta sair agora a equipe Curitiba. Com a Béa, aí agora vai para a fase de formação, vai abrir a bola agora, a jogadora número 3, O Zorua, é jogadora número 3, de uma vez que já esta a cada do Zorua. Da escapada ali, a Galine está ali para a esquerda, a Galine está na seleção, a Liga está voltada, um contato, Rio Branco, só as que a estaque 5. A gente faz de ataque, mas que arremakada da Galine 100 horas de sida, que jogo é essa? Que escapada foi essa? Final! Forma! Forma! A linha paralisa a Mariana Lais. Essa linha já conseguiu pelo Marcel Santos auxiliar. Olha isso, gente. A Naline com a Raquel. A Raquel foi reconquistar. Foi dar esse pego pelo duelo. Foi ajudando a presença brasileira. É pra gente! Então, para o partido. Não, é penal para o Chahua. Na verdade, o número do Vitor. A bola Chahua meteu na quebrança. Joga essa bola para o lateral. Na condição de penal, o lateral ainda é dela. Vamos lá! Levante a bola pela bola. Olhe! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ei! Fecha a porta! É a minha porta! É o quê?! É a minha porta! A bola parada no chá rua, a bola do Guilherme, a bola parada no chá rua, a bola do Guilherme, a bola parada no chá rua, a bola deste primeiro tempo, a bola deste primeiro tempo. O Guilherme, a grande popular, o Chá rua do Guilherme, a partir da segunda metade desse primeiro tempo, correu atrás do placar e mantém ele. O Guilherme, a bola do 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 Guilherme, a Trai do estado. Final de primeiro tempo. Placar parcial. Chahua 5. Curitiba 0. Precisão do terceiro lugar. Do BR-7. Última etapa aqui dentro do São Paulo. Lions. 2016. Na sequência teremos as finais do torneio. Disputa de final da categoria. Pelo torneio feminino, São José e Niterói. Pelo torneio masculino, Spaak e Cruzeirinho. Disputa da categoria juvenil. Final. Placar parcial. Rio Branco e Sete. São Paulo Lions 7 2016. Realização do Puro Atlético de São Paulo. Spaak. Parceria com a SEGA Rio. Vamos ao início do segundo tempo. Vamos ao início do segundo tempo. Início do segundo tempo. Disputa final da categoria juvenil. Spaak 12. Rio Branco 7. A Câmara de Peixeira, a todas elas que fazem ainda parte do retomão aqui do Brasil. Próxima, menina! Quertinho, pegamos o cartilho! Ele foi desmulhado, foi um gol do Sul, e agora a bola trabalhou em Lisboa Obviamente, pelas perspectivas pessoais, ele se sinto um pouco frustrado, mas olha pelo resultado do Ancones E veio para o equilíbrio, uma belíssima arrancada da Haline, que já tinha penal ali Jogava de maneira irregular em três lugares... Sobe, che rua, sobe! 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 A Pelé colocou rapidamente o penal, agora a bola já na ponta direita com a camisa sete nutritiva Já pegou um passe pra frente, com pena, chegava bem ali a Bea, com a camisa sete Numa arrancada belíssima da Haline pela esquerda A Pelé, depois de marcado o penal, viu rapidamente ali a função da defesa do Chahua O topo sai jogando, mais um passe colocado mal feito, bola pra frente Por favor, equipe do Niterói, por favor, na torre de controle, equipe do Niterói A Cris Cintura, a de trás da Cris Cintura, não da manhã, tá, desculpa A Cris Cintura e a Belé, a Belé e o Niterói Boa! A Cris Cintura e a Aná... Segura! 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 Segura essa bola, pá! Sai de volta, tem bola contra o Chiba Depois 55ura e a Aná... Vamos Chahua! Vamos! Vamos, bebê! É, o Brasil agora, olha lá, chega o Curitiba ali pela ponta esquerda com a camisa 9, Curitiba vem para trás! Trai para Curitiba! Halili, não era camisa 9 não, camisa 8, Halili! Empata a partilha, a equipe paranaense, Halili pela direita, depois de um scram, cobrado, mantendo após a bola a equipe paranaense Por favor, equipe do Niterói, feminina, feminina foi de controle, por favor A equipe do Niterói, feminina, por favor, a sua de controle Trai, não convertido no campo 1, Chahua, 5, Curitiba, 5 Pela disputa do 3º e 4º lugar do BR-7 2016, aqui no Jardim Fortes Backlines A equipe tem marcado ali tentando fazer a primeira fase do Chamaul, no final da primeira fase do Chamaul, na segunda fase do Chamaul, vai para o Chamaul, tentando ficar com a terceira fase do Chamaul, se faz além da luta, retornando a segunda fase do Chamaul, tentando reorganizar, para a benção, olha, vai para o contato. Terceira fase do Chamaul, e agora passa o jogo do Chamaul, com o Chamaul, jogando no chamaul, e agora temos que estar no rancho, sem despedimento, e aquele futuro toma atenção, porque a Béa do Curitiba, repetidamente, jogou uma impulsão irregular, e é a última vez, a próxima, talvez, aconteça aqui com o Chamaul, com a primeira fase do Chamaul, a primeira fase do Curitiba, sem chamar do Chamaul, a bola passa para a pau ali, a bola ainda não chega às dez, porque a defesa do Chamaul, e a bola não tem certeza, mal formado, da Béa do Curitiba, e a bola não tem certeza, que tem alegria, venha a acertar no chamaul, e a bola para a Líder Trás ali, vai chamar a atenção, a tris, das jogador de Chamaul. Por favor, equipe! ... para a Raquel Torreira, do Chamaul. Equipe do Niterói, por favor, da torre de controle. ... para os deves, Vem Linho, vem Linho, vem Linho, vem Linho, já vem, já vem. Por favor, equipe do Cruzeirinho, equipe do Cruzeirinho, por favor, equipe do Cruzeirinho. Quipe do Cruzeirinho. Por favor, equipe do Niterói na torre de controle, rapidinho, Niterói, por favor. Trai, não combatido no campo 1. Curitiba, 10, Xarua, 5. Para, Xarua! Para, Xarua! Para, Xarua! Para, Xarua! Para, Xarua! Juntos! Força de bola! Força de bola! E é traido, Curitiba! Eva, camisa C! Vemos no online na temporada pela equipe de Barua, recupera a pós-bola, Curitiba! E na troca de passes, Dairabi, da camisa número 6. Trai da equipe do SPAC Juvenil, placar parcial SPAC 17, Rio Branco 7. Na final da taça Juvenil do 24º SPAC Lions. Desta quarta etapa, desta quarta etapa do SPAC Juvenil, chamou a quarta temporada desta quarta etapa do SPAC.